Olá galera, o cara aqui tá me chamando de hack, então eu vim provar pra ele que eu não estou abusando de técnicas, eu te desafiei, aceita loucara Aí ele tá falando aqui que eu tô usando hack, que eu tô evitando ele de 5 blocos, eu tô falando que foi de 3 blocos Ele não confia, ó, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 Bora fio, bora gente, bora gente Tô sem energia Nhaia, muita desvantagem Vem logo Deixa eu pegar essa aqui, mano Não, até de mairo aqui Aêêêê, aêêêê, o cara voltou Agora eu tô sem energia, amigão Tá na mão, hein, na mão, hein Sem CPS, sem CPS, amigão Sem CPS Que isso Sem CPS Mais um pouquinho com ele, mano Já começou com um ótimo entretenimento aí, né, mano Tipo, o cara já foi logo nas duas aqui, mano Brincando com a minha cara, véi Brincando com a minha cara aí, véi Fazendo zoeirinha aí, falando que eu tô usando hack Só porque eu combei ele E o cara com mouse de dois contos de padaria, mano É nisso que dá aí, galera Nem todo mundo que joga bem usa hack É só pra player mesmo, galera Então vamos pro vídeo aí A tela tá de lata, então eu tô jogando meio torto Aqui, ó Coitadinho, caiu no voice Que deficiente mental, mano O cara pula, véi Mas que estranho, mano Só de ruim também vou pular no PVP contra ele O que esse cara tá fazendo? Nossa, no final eu ainda com dei Vou pegar aqui Vou quebrar a caminha do cinza aqui Que ainda tá fazendo a ponte Eu matei, mano Ele vai lá na minha base, né Pior que eu tô sem item Não, não tô sem item, não Que isso, moço Ai, não foi bloco Beleza, matei Ai, ele perdeu cama na hora Nossa, jejei demais Tá ficando lá na minha base Ai, acabou o bloco Já sei Nossa, eu sou muito esperto, mano Meu Deus Perceba Hum, aqui já não dá Ah, não, ele dá bloco Ih, já perdi a torre Ele caiu no voice também Nossa, do lado da azul, ó Deixa eu pegar uns blocos daqui Esse saco da bola Vou dar um certo Consegui, passe Vou botar na minha base Esse daí, ó Consegui Vou botar Aí na base Vai levar na minha base, né É bom ir lá pra baixo Do lado, ele vai levar pra dele, né Esse cara aí Ele tá do lado da minha base Hoje aqui, ó Olha só, gente O Kp2 Sobrou 5 Sobrou 1 agora Vou pegar tudo 3 Aqui Tá, eu acho que eu já sei A melhor técnica De eu ir lá pra base Esse cara, mano Eu não acredito nisso, não Amigão Cadê ele? Ah não, que tô Mano, eu sou muito deficiente Eita que o bicho encorre Ai, obrigado Silverfish Pra ter se matado Tá, 4 Essa foi de base Quase que eu também fui de base A ponte tava perfeita Só que agora eu carguei a ponte Vou botar aqui pra base Pegenzinha encilada Tem esse aqui Quase, hein Quase Meu corpo obrigou Eu próprio A não usar isso A não fazer isso, mano Oi, meu amigo Oi Lindo Beijo Toma aqui O que ele falou? Ué Ele falou Ué Ué Eu usei mais de um bloco Mas tudo bem Não, não, não Tá colharam Meu jogo travou, velho Vocês viram Meu personagem até perdeu o TP, velho Se esse cara ruxar com tudo GG Se esse cara não ruxar É, ele não vai ruxar A ver Eu já tive azar, mano Meu Deus Se ele vinha atrás Se ele vinha atrás eu rio Eita, mas por que que tu não morreu? Não tem o suficiente Né, meu companheiro É, amigão Parece que você se ferrou Porque eu já tô chegando Eu acho que eu devia ter continuado Não, tá tudo bem Seria mais legal se ele tivesse, tipo, comprado até item E isso é legal Tá, viu Ele tá indo lá pro laranja Eu vou lá na barriga dele É, amigão Ah, ganhei GG Nossa, mano Quebrei duas Porque eu não fiz duas Falei aquilo Mano, essa foi a pior partida Que eu já fiz No... No... Não, a pior partida Que eu já ganhei No malheco GG Esse cara colocar em stone Não é GG Tem gente que acha que se colocar em stone Fica pro, mano Oxe, mano O moleque logo me dropou uma espada Caralho Descobri por que Meu Deus, mano Eu peguei 30 CPF Eu acho que eu vou sem nada Eu vou sem nada Que aí já não dá tempo dele comer maçã Ou, tipo, ele vai ficar gastando Gastando com maçã Ou ele só vai pular na minha base E vai cair que nem bosta Parabéns Parabéns, irmão Você matou 30 vezes Aí quando você vai ruxar Você morre Imagina, eu morro Aí aparece o José Bom, gente A gravação com Compo Compo Puta que papo A gravação com 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 Corrompeu É Eu só percebi isso Quando eu tava editando Ele é só um vídeo prático Só pra Não ficar sem postar Aliás Já tava um tempo Sem postar Então nem arrumei a câmera E Só fui Só fui jogando Eu tirei umas duas partidas Da gravação Porque realmente Nem teve como Bom É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações E é isso Beijos E até mais Fui Tchau